E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma videoaula do conteúdo top. Nesta videoaula eu vou mostrar as novidades do Windows 10 Anniversary Build1607, ou seja, a edição de aniversário do Windows 10. Na aula passada eu ensinei como atualizar. Nesta aula eu vou mostrar para vocês as novidades que veio nessa versão. Então, primeiramente, essa atualização de aniversário trouxe novas funcionalidades e inovações. Então a primeira mudança, vamos mostrar aqui o menu iniciar. O menu iniciar foi reformulado com a coluna todos os aplicativos, sempre em exibição. Olha só como ficou. E novos atalhos para poupar cliques da barra de tarefas. Mas voltando aqui para o menu iniciar, além de retornar na primeira versão do Windows 10, agora o principal recurso gráfico, que teve ausência contestada nas versões que sucederam no Windows 7, agora está mais inteligente e flexível. O usuário, além de poder ajustar a exibição do menu, também conta com teclas de acesso rápido a pastas, configurações e ao botão desligar. Então, basicamente, você pode ajustar aqui, colocar quais aplicativos você quer usar. Você pode encolher também aqui mais. Você tem aqui também os aplicativos adicionados recentemente, os mais usados e, por ordem alfabética, você pode clicar também aqui na letra A, por exemplo, e para qualquer outra letra do nome do seu aplicativo preferido ou que você queira encontrar. Temos aqui o nome do usuário, configurações e ligar e desligar. Basta você escolher aqui, por exemplo, e você volta para a tela de aplicativos. Você pode agora modificar. Se você quiser esse aplicativo, clique no botão posto, desafixar, você vai remover e aí você pode jogar qualquer outro aplicativo que você queira. Então, o menu iniciar se tornou mais clean, como poderíamos dizer. O botão de configurações ficou aqui agora. Você clica e vai para a opção de configurações do Windows. Ok? Vamos para a segunda melhoria que foi adicionada. A central de notificações foi movida para o canto da barra de tarefa e mostrará alertas com mais detalhes. Veja que também foi reformulado. Agora está aqui neste canto, depois do relógio. Além disso, aumentou a integração entre dispositivos móveis e Windows 10. É possível verificar mensagens recebidas no smartphone na área de trabalho do PC. Será apresentada na central de ações do Windows, nesta área. Esse recurso não se restringe apenas a dispositivos móveis com Windows Phone. As outras plataformas também possuem aplicativos que permitem sincronizar mensagens com o sistema. Então, essa é a nova central de ações. Se você não quiser receber notificações, ou seja, não quiser ser incomodado, vai estar assim para você e você vai clicar em ativar não incomodar. Então, a terceira modificação no sistema do Windows Update, ou seja, da edição aniversário, é no Microsoft Edge. Então, agora você poderá instalar extensões, coisa que não existia na versão passada. Então, clicando aqui em extensões, você vai para baixar extensões da loja e será mostrada apenas essas aqui. Por enquanto, não tem muitas extensões ainda, como nos outros navegadores, tipo o Google Chrome e o Mozilla Firefox. Então, basicamente, tem apenas essas aqui. E para baixar e instalar, você vai ter que estar logado com uma conta da Microsoft. Pode ser uma conta do Hotmail ou do Outlook.com. O browser também ganhou funções como navegações por gestos, alertas integrados à central de notificações, fixação de abas, login via biometria e muitas outras atualizações também. Na parte de segurança, uma outra informação importante é que este navegador Microsoft Edge é o que apresenta o melhor desempenho na exibição de conteúdo e o que menos prejudica a autonomia da bateria em notebooks. Então, foi feita toda uma reformulação também em cima desse browser da internet. Um outro recurso também que foi melhorado foi o Windows Defender. Então, aqui no menu iniciar, em configurações, atualização e segurança e na opção Windows Defender, temos aqui, eu posso agora ativar ou desativar. Por padrão, ele vem desativado. Então, agora ele também foi melhorado e agora também poderá trabalhar em paralelo com outra ferramenta de segurança. Irá realizar varreduras periódicas em busca de malware sem comprometer drasticamente o desempenho do sistema. É opcional mantê-lo ativo ou não. Se você quiser deixar ativado ou não, é uma opção sua. E também, agora a confiabilidade dele foi aumentada também em termos de remoção de malware. Vejamos também, se você clicar num arquivo, vou dar só um exemplo aqui. Pode ser qualquer arquivo, vai estar aqui, verificar com o Windows Defender. Foi adicionado também isso no menu aqui. Clicando com o botão oposto, você vai ver a opção verificar com o Windows Defender. Mas o grande triunfo, podemos dizer, foi a implementação do Windows Ink com ferramentas para anotações com canetas. Poderíamos dizer que esse foi o grande triunfo da Microsoft. Para quem usa o computador com suporte a caneta Stylus, a Microsoft criou o Windows Ink. É uma central onde os usuários poderão encontrar links para apps, ou seja, aplicativos adaptados para anotações, baixar novas opções na loja e usar ferramentas como a régua digital. Foram incluídos aplicativos nativos como notas autoadesivas, bloco de esboços e ferramentas de anotações em tela. Então, basicamente, uma ferramenta com tela sensível ao toque, ou que possui mesas digitalizadoras para fazer ilustrações e anotações. E aí, com essa caneta, você poderá agora fazer a integração com o Office, com a Cortana e o Microsoft Edge, assim como o Adobe. Recurso útil para tomar notas, esboçando em imagens, definir lembretes em posts, usando o assistente de comando de voz também. Então, vamos clicar com o botão oposto na barra de tarefas. Mostrar o botão Espaço de Trabalho do Windows Ink. Vamos clicar aqui e vai aparecer este símbolo aqui, Espaço de Trabalho do Windows Ink. Vamos dar um clique e aí temos Espaço de Trabalho do Windows Ink. Temos as notas autoadesivas. Vou dar um exemplo que você vai escrever ou que você tem que fazer durante o dia. Você também pode configurar a cor que você quiser. E se você não excluir, isso aqui não vai ser apagado. Você pode reiniciar o computador que vai voltar do mesmo jeito. A não ser que você exclua a anotação. Voltando aqui, tem um bloco de esboços. No caso, com a caneta. Temos aqui, Esboço de Tela. Você poderá fazer anotações com a caneta. Você escolhe a cor e aí você salva. Temos também, é usado recentemente, sugeridos. Então, este é o Espaço de Trabalho do Windows Ink. A outra novidade foi a Cortana, que não era disponibilizado na língua português do Brasil. Mas, com essa atualização, foi implementado para o português do Brasil. O assistente de voz da Microsoft, semelhante ao Siri da Apple, agora oferece suporte ao português. E, basicamente, você tem que ter um microfone para poder estar utilizando o Cortana. Não são todos os programas instalados no computador, que são suportados pelo Cortana. Mas, é possível obter mais programas na loja oficial de aplicativos, pesquisando por melhor com a Cortana. Com a Cortana, é possível solicitar, por comando de voz, alguma operação matemática. Na calculadora, pesquisar o endereço no mapa. Procurar documentos armazenados no computador. Abrir o navegador de internet. Verificar a previsão do tempo. Então, basicamente, vamos clicar com o botão posto, na barra de tarefas. E, aqui, temos Cortana. Se tiver assim para você, oculto, você vai clicar com o botão posto, em Cortana, mostrar ícone da Cortana. E, aqui, temos a Cortana, com ícone, aqui perto do menu iniciar. Com a Cortana, ela deve auxiliar em pesquisas, configurações de alarmes, notas, sugestões de restaurantes, trajeto de carro e outras atividades do dia a dia em português. A assistente poderá ser usada também na tela de bloqueio e para exibir notificações do Android no PC. E, uma novidade aqui no Cortana também é, se você tem um telefone no Android ou no iPhone, você também pode, se você tiver a Cortana instalada no Android ou no seu iPhone, então, você poderá receber as notificações na tela aí do seu laptop ou tablet, enquanto você está ocupado ou trabalhando. Outras mudanças, como o Windows Store, ficou reformulado. No Windows Store, você deve agora ver todas as informações relevantes, tais como requisitos de sistema, recursos e outras informações úteis, como o que é novo. Além disso, também pode nos ver uma barra de progresso durante o download ou atualizar qualquer aplicativo. Todos estes pequenos aumentos tornou-o bom em sua aparência. Também foi implementado o Windows Hello, o autenticador biométrico que possibilita o acesso instantâneo usando a leitura da impressão digital. Reconhecimento facial ou de íris passa a se conectar a serviços online. Porém, não são todos os computadores que possuem um leitor biométrico suportado pelo recurso. O mesmo ocorre para autenticação baseada no reconhecimento facial ou na leitura da íris. O Windows Hello requer uma câmera infravermelha específica. Também foi implementado o BAS. É um interpretador de comandos do Unix, ferramenta essencial para desenvolvedores de software e profissionais de TI em geral. Na parte de games, também foi implementado o Xbox One. A integração com o sistema aumentou e agora recebeu suporte à Cortana. Os gamers que adquirem licenças poderão jogá-los no PC. Também os populares emojis foram redesenhados também. Foram modificados também nessa atualização. Foi reformulado também o sistema. Drivers foram atualizados. Aplicativos também que foram embutidos no sistema também melhorados. No aplicativo do Google Maps, agora você pode anotar diretamente no ecrã para ver a distância entre dois pontos. Também foram acrescentadas muitas mudanças no sistema também. Parte de segurança também. Só lembrando que essa atualização é gratuita para quem tem o Windows 10. Quais são os requisitos mínimos para essa atualização do Windows? Edição Aniversário A Microsoft resolveu mexer nos requisitos de sistema pela primeira vez em muitos anos. A partir do Anniversary Updates, os computadores com chips de 32 bits terão que ter 2 GB de memória RAM ao invés de apenas 1 GB. A mudança, porém, só deve afetar os novos equipamentos, já que essa é uma exigência da Microsoft para fabricantes. Os computadores antigos devem ser capazes de fazer a atualização, mas podem ter recursos desativados ou funcionamento mais lento. Processadores de 64 bits seguem exigindo 2 GB de memória RAM. Os requisitos mínimos oficiais para o Windows 10 Anniversary Update, portanto, serão processador de 1 GHz ou superior, 2 GB de memória RAM e 16 de armazenamento livre para a versão de 32 bits e de 20 GB para a de 64 bits. Além disso, é necessário uma tela com resolução mínima de 800 x 600 pixels ou superior. Lembre-se, se você fizer a atualização, faça backup da sua máquina, como qualquer atualização e alteração no sistema operacional. Há sempre chances que problemas ocorram. Além disso, salve seus arquivos pessoais em pin drives, HDs externos ou em serviços de nuvem, como OneDrive, Google Drive ou Dropbox. Então, essas foram as grandes novidades da atualização do Windows 10. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu gostei, se inscreva em nosso canal. Se você tem um comentário, comente aí e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho